É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Chegou final de semana, se liga nessa parada Deu salve no whatsapp, convocando aquela gata Peguei a minha nave, pra partir pro bailão E depois forçarra nela, nessa puta cutisão Olha só, vem cá mulher, escuta sua safada Ó, ganha macetada, ó, ganha macetada Ó, ganha macetada, na tcheca desada, nada Ó, ganha macetada, ó, ganha macetada Ó, ganha macetada, na tcheca desada, nada É mais uma do RD Tu sabe não soar brava, pode vir ver papirão Tu vai ganhar macetada, ó, ganha macetada Ó, ganha macetada, ó, ganha macetada Na tcheca suada, nada, ó Mas esse é o Ederson's, pró de sucesso com a mulherada Chegou final de semana, se liga nessa parada Deu salve no whatsapp, convocando aquela gata Peguei a minha nave, pra partir pro bailão E depois forçarra nela, nessa puta cutisão Olha só, vem cá mulher, escuta sua safada Ó, ganha macetada, ó, ganha macetada Ó, ganha macetada, na tcheca desada, nada Ó, ganha macetada, ó, ganha macetada Ó, ganha macetada, ó, ganha macetada Na tcheca desada, nada É mais uma do RD Tu sabe não soar brava, pode vir ver papirão Tu vai ganhar macetada, ó, ganha macetada Ganha macetada, ó, ganha macetada Ganha macetada, na tcheca suada, nada, ó Mas esse é o Ederson's, pró de sucesso com a mulherada Pau de se決ão, angutada, ó, ganha macetada Pau de sempre, na tcheca suada, nada e isso vemoral O Gabirão da base da famó, ganha macete A번ra macetada, ó, ganha macetada, ó Atena, ó, ganha macetada, ó pausa, ganha macetada Queria, pravilenoja macetada noину Atena, ó, ganha macetada, ó Mãe macetada, ó, ganha macetada, ó Mar einge�로? Seu cá Melo dashipada, ó Ganha, ó, ganho de bab SusPela, ganha macetada, ó